Vamos trazer agora informações sobre o impacto da eleição de Javier Milley na Argentina, que isso impacta diretamente na relação entre o Brasil e a Argentina. A vitória do Milley nas eleições para a presidência da Argentina não afeta, pelo menos a curto prazo, as trocas comerciais entre o Brasil e a Argentina, mas vai trazer riscos futuros. Isso, uma eventual saída dos argentinos do Mercosul, prejudicaria o desempenho das exportações brasileiras. Pelo menos foi aí o que avaliou o indicador, o relatório do indicador do comércio exterior da Fundação Getúlio Vargas. A vitória de Milley deve trazer problemas relacionados a riscos, o comércio bilateral do Brasil com a Argentina. Há essa provável saída da Argentina do Mercosul. O Milley já deixou claro que essa é uma das suas intenções para a Argentina, que não vai colaborar com acordos que procuram melhorar os canais de comércio e bens e serviços da região. O comércio com a Argentina rendeu um superávit acima de 4 bilhões de dólares para a balança comercial brasileira no acumulado de janeiro a outubro deste ano. Apesar da crise econômica que assola aquele país, o resultado é que mais do que o dobro do superávit de 2,3 bilhões de dólares obtido pelo Brasil nas trocas comerciais com a Argentina de janeiro a outubro do ano passado. Um comparativo aí que foi apresentado pela Fundação Getúlio Vargas. O Brasil, de janeiro a outubro de 2023, o Brasil faturou o dobro, isso 4,7 bilhões na balança comercial brasileira, comparado ao ano passado, que ainda tinha o impacto da pandemia, em que o Brasil teve o superávit de 2,3 bilhões com esses negócios entre Brasil e Argentina. Para a Fundação Getúlio Vargas, a Vitória de Milley traz de volta as incertezas trazidas no pronunciamento durante a campanha presidencial. Há essa possibilidade real da saída da Argentina dos países do Mercosul. que deve trazer impactos negativos para as exportações brasileiras. Além disso, deve afetar os términos de negociações com a União Europeia, que tem previsão para o dia 7 de dezembro, mesmo sendo antes da posse do novo presidente, que deve ocorrer no dia 10 de dezembro. A Ecomex, que faz parte também desse relatório da Fundação Getúlio Vargas, prevê um superávit recorde para a balança comercial brasileira em 2023, podendo chegar a 100 bilhões de dólares nessas negociações envolvendo Brasil e Argentina. No relatório anterior, referente a setembro, a previsão era mais modesta, que seria um pouco mais de 90 bilhões de reais dessas negociações. Então, há uma incerteza para o Brasil, não necessariamente para o restante deste ano de 2023, que alguns acordos já estão elaborados, porém, a partir de 2024, é possível que o Brasil tenha um impacto negativo nas suas contas, por conta da eleição entre a eleição de Javier Miller na Argentina, que deve dificultar algumas negociações envolvendo Brasil e Argentina. Ele já deixou claro, é uma relação difícil entre Javier Miller e o atual presidente do Brasil, o Lula. E aí, isso vai impactar diretamente nessas exportações que o Brasil faz para a Argentina. E era uma expectativa que a gente tinha, por isso, o envolvimento do Brasil diretamente nessas eleições que ocorreram no último domingo na Argentina.